Lê-se-te atreves Este foi um projeto que eu pensei para o mês de outubro e que durante uns tempos eu fiquei na dúvida É uma maratona? É um projeto? O que é que eu quero mesmo fazer com isto? O meu objetivo com o Lê-se-te atreves é incentivar a leitura de mais terror E vocês perguntam, mas Mafalda existe alguma diferença entre as duas coisas? Sim, existe Terror é algo que vos deixa com alguma ansiedade, com algum medo Horror provoca-vos uma reação que vai mais longe do que o terror Pode ser uma reação de nojo, uma reação visceral E nem tudo aquilo que é terror vos provoca isso Enquanto que normalmente horror provoca Terror pode ser estar a ler algo, neste caso somos só a falar apenas de literatura Tem uma certa expectativa que criamos à volta de uma experiência que nós sabemos à partida que vai ser horrível Portanto, é uma mistura de ansiedade e medo, o que é que vem lá Ao mesmo tempo estamos com vontade de continuar a ler No entanto, o horror, normalmente associado a um sentimento de repulsa Associado a qualquer coisa que nos vai assustar Ou que nos vai deixar uma mistura de chocado, assustado, horrorizado Muitas vezes associado, lá está, uma combinação de terror e repulsa Porque é importante fazer esta separação Nem tudo aquilo que vocês vão encontrar nas recomendações que eu vou fazer E vão ser vários vídeos Há muitas coisas que são terror e não horror Mas há muitas coisas que poderão estar a um passo de ser horror Dependendo daquilo que vocês tiverem medo E de qual for o vosso... Qual for o vosso limite Porque, obviamente, que se vocês forem ler sobre uma coisa que vos efetivamente faz medo Uma coisa tão simples como ter medo de aranhas Até mesmo num livro perfeitamente banal Vou dar o exemplo de O Senhor dos Anéis Em que aparecem aranhas gigantes Que não é nada agradável Podemos imaginar uma aranha que tem quatro vezes o vosso tamanho Mesmo que vocês tenham dois metros É muito grande para a escala que nós estamos habituados Porque uma aranha Ora, se alguém tiver medo da aranha Isso vai ser um momento que vos dará a ser bastante horrorizante Paralisante Há livros que, efetivamente, para vocês podem ser de horror Efetivamente, porque está relacionado com aquilo que vocês têm medo E outros livros que poderão ser apenas terror Porque nada daquilo que está ali a acontecer Vos vai afetar de uma maneira física Vocês podem apenas empatizar com a personagem E por aquilo que ela está a passar Eu particularmente gosto e tenho E cada vez gosto mais de ler livros Destes géneros Que possam ter elementos destes géneros Porque eu acho que dá de uma maneira Nos prepara para tudo e alguma coisa Se vocês podem achar-se não contar Com a pior coisa que vai acontecer Quando não acontece Está tudo bem Não foi o pior E a leitura pode ser uma maneira de descobrimos O que é que pode mesmo mal acontecer Como é que vai decorrer o Lê-se te atreves Eu não quis complicar Portanto, é um projeto Qualquer pessoa pode participar Para participarem A única coisa que é necessário É ler um livro Não terem precisas de ser daqueles que Que eu vou recomendar Um livro que seja de terror ou horror Ou que tenha elementos de terror e horror Banda desenhada, e-books, livros físicos, audiobooks O formato, tanto faz Pode ser um conto, pode ser uma novela Pode ser um livro de mais de mil páginas Vocês escolhem qual O tamanho Tem que o ler De 1 de Outubro A 1 de Novembro Eu estou a incluir o 1 de Novembro Porque eu queria que isto fosse um projeto Que tivesse o Halloween incluído Porque a temática é adequada ao Halloween É tão simples quanto isto Quem quiser partilhar nas redes sociais Pode usar a hashtag que eu vou deixar Na descrição do vídeo Basicamente é ler como se te atreves Tudo junto As recomendações que eu vou fazer Algumas vão ser na onda da fantasia Em particular da dark fantasy Há recomendações que podem ser crossover De ficção científica Há recomendações que vão ser de clássicos Há ficção literária Ficção histórica Há de estudo um pouco E é isso mesmo que eu quero que as pessoas Descubram com este Projeto É que O terror Até está aí em vários livros O terror não tem que ser só Ler o Exorcista Apesar de ser um ótimo livro É uma ótima recomendação Fica já aqui a recomendação Mas não tem que ser só espíritos E Coisas moníacas Nada do género Uma autora que eu não recomendei Mas que Fica já aqui recomendada Anne Rice E os seus vampiros Também são uma leitura Perfeita Para ler-se de treves Não sei porque é que me escapou Eu andei a desarrumar as tantas todas Para vos arranjarem-me essas recomendações Porque eu fiquei tão entusiasmada com isto Que eu acho que fazia mil vídeos E passava horas e horas a falar Livros apropriados Para ler-se de treves Até Vá, para não exagerar muito Até ao final do ano Só a falar sobre isso E por isso mesmo posso me ter esquecido de várias coisas Mas também é aí que vocês entram Vocês podem sugerir Podem, devem E podem ir falando Entre vocês e comigo Sobre livros que se adequam ao ler-se de treves É uma coisa muito simples Eu não gosto de fazer coisas muito complicadas Em que as pessoas têm que ler X páginas Até X dias Não gosto de fazer assim Coisas complicadas Porque para complicadas já basta a vida E todas as outras obrigações Que nós temos fora dos livros Se só lerem um livro Para este desafio fantástico Se só conseguirem ler um conto Estamos bem Se não conseguirem ler e se deixarem Também não é algo que não é para vocês Também está tudo bem Não quero que isto seja um estresse Quero que seja mais uma ponte Mais uma razão de trocarmos umas ideias E falarmos sobre uns livros interessantes E talvez vocês descobrirem alguns livros Que se calhar nunca pensaram que poderiam querer ler E obviamente também me recomendem Se vocês acharem assim algum livro que acham que é absolutamente genial Eu vou querer saber sobre isso Óbvio Por hoje é tudo Vou tentar fazer um Que estes vídeos de recomendações Saiam o mais seguidos possível Que é para E que saiam todos ainda antes de outubro Vou ficar por aqui E Até o próximo vídeo Que em princípio será de recomendações Para o livro de cítulos Tchau Tchau